Olá, telespectador internauta das redes sociais da Docton TV, seja muito bem-vindos a mais um dia com notícias para você, nosso telespectador. E hoje nós vamos falar sobre um ato que está acontecendo, o ato onde estão Bruno Pereira e Dom Philips. Eles estão desaparecidos na Amazonas, um caso muito complexo, está todo mundo acompanhando pelas redes sociais, pelos órgãos de imprensa nacional e internacional também. A notícia ganhou repercussão, inclusive nesta semana saiu uma entrevista da esposa do Dom Philips falando que foi localizado os corpos. A polícia imediatamente desmentiu essa informação, então assim, está tudo muito solto sobre essas informações. E a gente sabe que tudo que envolve também a Amazonas, sempre existem outras informações que não são divulgadas. Mas para comentar sobre este ato, nós vamos conversar ao vivo com o professor Cláudio Leitão, ele que é conhecido da família do Bruno Pereira. E vai falar um pouco para a gente sobre esta situação e também retratar o que está chegando de informações, mas a princípio está tudo muito solto mesmo, até para os familiares, não é professor? Olha, isso é um momento dos mais tristes e lamentáveis da nossa história. A Amazônia que eu conheci, que eu conheço sempre me impressionou muito pela ausência do Estado, pela falta de compromisso com todo aquele patrimônio que nós temos lá. E hoje, mais do que tudo isso, a gente vê nesses atos que estão acontecendo, um movimento nacional em torno da barbaridade que hoje se plantou na Amazônia. Na verdade, a gente que sempre dizia Amazônia é nossa, Amazônia é nossa, a gente sente que a Amazônia não é mais nossa. A Amazônia foi tomada por um grupo de criminosos de todas as espécies e que tem apoio, infelizmente, nos discursos do presidente da República e que tem todo um tipo de conduta do Estado, dos seus órgãos responsáveis para defender a Amazônia, defender os povos indígenas, defender a floresta, defender aquele patrimônio tão valioso que nós temos. Nós vemos hoje o absurdo. Eu, junto com a dor de toda a cidade, de toda a coletividade, de todo o país e até internacional com essa questão do Bruno e do Dom Filipe, eu fico pessoalmente muito emocionado porque tem ligações através da esposa do Bruno Pereira, que é a Beatriz, a antropóloga Beatriz, uma criança que eu vi nascer de um casal de amigos, que inclusive tivemos conhecendo a Amazônia juntos em 1977, quando o pai e a mãe da Beatriz se conheceram. A Beatriz tem dois filhinhos, o Luiz e o Pedro, pequenos, de dois anos, três anos, com o Bruno. Então, além de toda essa indignação em relação a todos os crimes ali praticados e a ausência do Estado e uma política perversa, que hoje reforça tudo isso, a gente tem a dor de pessoas ligadas a gente, também de falar com o pai da Beatriz. Então, é um drama absolutamente enorme que as pessoas estão vivendo. E eu vejo que os setores que hoje mais resistem a essa política de morte da presidência da República no nosso país são exatamente os indígenas, por isso que eles são tão perseguidos. Nesses 500 anos, não bastaram de opressão, tivemos agora e estamos tendo agora essa situação. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Mas a nossa missão é esperançar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. E com essa esperança, com esse sonho, é que a gente diminui a nossa aflição. Então, eu quero aqui toda a solidariedade, a família, e dizer que onde estiver, nós estaremos de mãos dadas com eles nessa travessia tão difícil. Viva a Amazônia, viva os povos indígenas, viva o Brasil da paz, viva o Brasil da saúde. Hoje, chega de violência. E esse ato marca todos os dias de hoje, provavelmente vai se estender durante toda a semana. As pessoas estão em busca de informações e de uma ação mais forte e presente do governo na procura, na busca por Bruno Pereira e Dom Philips. Docton TV com você a qualquer hora, em qualquer lugar. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. Abraça o comentário. Docton. 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 Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.